No dia das crianças, a emoção e a alegria tomaram conta de todos que estavam no Parque Ambientalista Severino Montenegro, em Caruaru. Foi o projeto Criança na Praça, uma realização da TV Jornal, que em sua 11ª edição, continuou a alegrar a manhã das crianças e dos mais velhos também, com diversas atrações musicais, teatrais, brinquedos e muita diversão. O evento tem como objetivo promover uma manhã diferente para toda a família. É um grande projeto do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, que já faz parte do calendário da cidade, festivo, de tantas famílias e crianças aqui presentes no Parque Severino Montenegro, em um dia de muitas atrações, shows, espetáculos. E este ano, na 11ª edição, não podia faltar Boquinha e muitos outros artistas aqui, circense, teatro, cantores, atores, todos aqui reunidos no amanhã, em um dia festivo para elas, nesse dia tão especial que é o Dia das Crianças. Essa família, por exemplo, chegou cedo no parque e estava ansiosa para o evento começar. Primeira vez aqui, a gente traz as crianças aqui para se divertir pelo menos uma vez no ano, né? E para você, qual o melhor personagem? O que você está gostando daqui? O que você quer ver? Boquinha. Quer ver o Boquinha? Por que quer ver o Boquinha? Curiosidade? É. Qual o sentimento de celebrar mais um ano o Criança na Praça pela 11ª edição? É o sentimento de felicidade, de alegria, de realização, de ver toda essa criançada numa manhã totalmente descontraída, só de felicidade. Então, para a gente é muito gratificante poder mais uma vez, pela 11ª vez, editar um grande evento como esse, que só tem coisas boas para oferecer à sociedade e principalmente às crianças no dia que é comemorado por elas. Ficamos com o gostinho de Quero Mais e esperamos você no ano que vem. Ficamos com o gostinho de Quero Mais e esperamos você no ano que vem.